No meu ponto de vista, Far Cry 5 bateu na trave para ser o melhor jogo já lançado pela Ubisoft e o que faltou foi coragem para o time responsável pelo jogo, ao não se aprofundar em um assunto tão polêmico e constante na história mundial. A premissa do jogo é instigante, pois aborda temas como controle, fanatismo e resistência. Contudo, apesar do seu potencial narrativo, Far Cry 5 evita uma análise crítica das seitas religiosas, optando por uma abordagem superficial que subaproveita a rica temática. Os Estados Unidos têm uma longa e complexa história de surgimento de seitas religiosas. Desde o advento dos Sheikers, do século XVIII, até a trágica saga do Templo do Povo liderada por Jim Jones e Jonestown, os Estados Unidos serviram de terreno fértil para grupos religiosos radicais. Esses movimentos, como os Bench Divisions, em Waco, no Texas, e a Heaven's Gate, na Califórnia, mostraram como um fervor religioso pode se transformar em tragédia. A história das seitas dos Estados Unidos é repleta de exemplos de líderes carismáticos que utilizam a religião para atrair e manipular seguidores. O Templo do Povo, fundado por Jim Jones, como vamos ver mais pra frente, culminou no suicídio coletivo de mais de 900 pessoas na Guiana, em 1978. Este evento chocante exemplifica como manipulação psicológica e a promessa de uma utopia podem levar a tragédias de proporções épicas. Similarmente, os Bench Divisions, sob a liderança de David Koresh, enfrentaram uma operação do FBI que resultou na morte de 76 membros em 1993. Esses grupos geralmente se isolam da sociedade, criando comunidades fechadas com regras próprias. A promessa de redenção, apocalipse iminente ou uma utopia terrena, são temas comuns, e a manipulação psicológica é uma ferramenta frequentemente utilizada para manter o controle sobre os membros. Os sheikas, oficialmente conhecidos como Sociedade Unida dos Crentes da Segunda Aparição de Cristo, foram uma das primeiras seitas religiosas a surgir nos Estados Unidos. Fundada na década de 1770 por chamado Han Lee, uma imigrante inglesa, o grupo defendia a vida celibatária, a igualdade de gênero e o pacifismo. Os sheikas também acreditavam na segunda vinda de Cristo que, segundo eles, havia se manifestado em Han Lee. Embora os sheikas não tenham sido violentos ou apocalípticos, sua existência marca o início de uma série de movimentos religiosos radicais que progrediram nos Estados Unidos. Eles eram conhecidos por seus rituais de dança táticos, daí o nome Shakers. No auge, o movimento tinha milhares de seguidores e estabeleceu diversas comunidades autossuficientes. Outro movimento significativo foi o dos Mormons, fundada por Joseph Smith na década de 1820. Embora a igreja de Jesus Cristo dos Santos nos últimos dias tenha se tornado uma religião estabelecida com milhões de seguidores em todo o mundo, seu início foi marcado por controvérsias e conflitos com a sociedade em geral. Joseph Smith alegou ter recebido visões divinas e descoberto placas de olho que continham o Livro de Mormon, um texto sagrado adicional à Bíblia. Os mórmons enfrentaram perseguições intensas e foram forçados a se mover repetidamente, até finalmente se estabelecerem o Ta sobre a liderança de Bragan Young. A prática inicial da poligamia foi uma das razões das tensões com a sociedade americana na época. Embora os mórmons não sejam classificados como uma seita apocalíptica, sua trajetória, ilustra como novos movimentos religiosos, podem desafiar as normas estabelecidas e enfrentar resistência significativa. O século XX foi um período particularmente fértil para o surgimento de seitas apocalípticas nos Estados Unidos. Essas seitas, muitas vezes centradas em líderes casismáticos e doutrinas que previam o fim do mundo, destacaram-se pela intensidade de suas crenças e, em alguns casos, pelas tragédias que se seguiram. Entre os exemplos mais notórios, estão o Tempo do Povo, os Best Davidians e o Heaven's Gate. Fundada por Jim Jones em 1955, o Tempo do Povo começou com uma congregação cristã em Indianápolis, com ênfase em igualdade racial e justiça social. No entanto, à medida que Jones ganhou seguidores, suas práticas se tornaram cada vez mais autoritárias e seu comportamento mais paranoico, em busca de criar uma comunidade utópica livre da perseguição percebida, Jones e seus seguidores se mudaram para Guiana, onde estabeleceram a comunidade Johnstall. Em 18 de novembro de 1978, as tensões em Johnstall resultaram em tragédia. Depois que um grupo de seguidores tentou deixar a comunidade com o congressista Leo Ryan, que estava investigando abusos no local, Ryan e outros foram assassinados. Temendo represálias, Jones ordenou um suicídio coletivo, resultando na morte de mais 900 pessoas, incluindo crianças. Johnstall tornou-se um símbolo sombrio do fanatismo e do controle manipulador exercido por líderes e seitas. Os Branch Davidians, uma ramificação dos Davidianos, que por sua vez se separaram da igreja Adventista do sétimo dia, foram liderados por David Koresh, na década de 80. Koresh, nascido em Vernon Wayne Howell, alegava ser o último profeta e tinha uma interpretação única da Bíblia que enfatizava a preparação para o Apocalipse. Os Branch Davidians se estabeleceram em um complexo chamado Mount Carmet Center, perto de Waco, no Texas. Em 28 de fevereiro de 1993, o ATF tentou executar o mandado de busca no complexo sobre alegações de posse ilegal de armas e abuso infantil. A tentativa resultou em um tiroteio que matou 4 agentes da ATF e 6 Branch Davidians. Figui-se então um cerco de 51 dias pelo FBI, que terminou tragicamente as 9 de abril de 1993, quando o incêndio destruiu o complexo, matando 76 pessoas, incluindo Koresh. Heaven's Gate, fundado por Marshall Applewhite e Bonnie Nettles, em 1974, combinava elementos de cristianismo com crenças em ovnis. Applewhite e Nettles acreditavam que eram os dois testemunhos mencionados no livro do Apocalipse e que sua missão era preparar seus seguidores para uma reciclagem da Terra. Após a morte de Nettles, em 1985, Applewhite continuou a liderar o grupo. Em 1997, a chegada do cometa Halibop foi interpretada por Heaven's Gate como um sinal de que uma nave espacial estava vindo para resgatar os membros e levá-los a um nível superior de existência. Em 26 de março de 1977, 39 membros da seita, incluindo Applewhite, cometeram suicídio em uma mansão na Califórnia, acreditando que suas almas seriam transportadas pela nave. As seitas apocalípticas do século XX nos Estados Unidos compartilham várias características. Elas geralmente são lideradas por figuras carismáticas que se proclamam profetas ou líderes divinamente inspirados. Esses líderes utilizam uma combinação de doutrinação, isolamento e técnicas de manipulação psicológica para manter o controle sobre seus seguidores. A mensagem central dessas seitas é frequentemente a ameaça de um evento apocalíptico que pode ser tanto uma catástrofe física quanto uma transformação espiritual. Os seguidores dessas seitas são muitas vezes pessoas em busca de respostas, pertencimento e um propósito maior. Elas são atraídas pela promessa de redenção e pela esperança de escapar da corrupção percebida no mundo externo. No entanto, a lealdade a esses grupos muitas vezes levam a isolamento social, a ruptura de laços familiares e, em casos extremos, a tragédias coletivas. Em Fire Cry 5, enfrentamos a seita chamada Eden's Gate, liderada pelo carismático Jerev Cid. Ele se autodenomina Oppai e promete a salvação em meio a uma iminente calamidade apocalíptica. A narrativa do jogo gira em torno do confronto entre Cid e os habitantes do condado de Hope, que resistem ao controle absoluto imposto pela seita. O jogo apresenta um retrato assustadoramente realista de um culto apocalíptico, com rituais, doutrinação e violência explícita. Joseph Cid e seus irmãos usam uma combinação de carisma, terror e manipulação para manter seus seguidores leais e submissos. Os membros da seita, visivelmente doutrinados, seguem cegamente as ordens de Cid, participando de atos de violência e terrorismo em nome da salvação prometida por seu líder. Um gostinho disso está nos momentos iniciais do jogo, o que considera uma das melhores aberturas de um videogame. Guiadas por um agente federal, a força policial local deve executar o mandado de prisão do líder da seita. Na pele de um policial novato, descemos um helicóptero no meio do complexo criado pela família Cid e, enquanto nos dirigimos até o local onde Joseph se encontra, podemos ver a questão da lealdade e lavagem cerebral transbordando pelos seguidores da seita. Existem detalhes que talvez nem todos consigam perceber nesses meios minutos, mas, como sou um lunático por documentar os investigativos, muito do que é visto no jogo retrata bem a realidade de membros e seitas reais, principalmente pela forma como os membros endeusam seus líderes. Quando entramos na igreja, a tensão já explodiu pelo teto do lugar, com Joseph ao fundo, elevando o nível de sua voz enquanto parece dar as últimas lições em meio a uma pregação profética. O risco de tirar Joseph do lugar é imenso, com o xerife não conseguindo esconder o medo que sente ao estar participando daquele evento. A lavagem cerebral que é feita nessas pessoas as faz ignorar qualquer tipo de lei. Nada está acima daquele que os lidera, o que acaba resultando no conflito direto entre os seguidores de Edensgate e a polícia, onde uns até se sacrificam para justificar as profecias prometidas por Joseph Seed. Greg Brick, o ator que interpreta Joseph, disse em uma entrevista à IGN que os melhores vilões são os vilões mais identificáveis porque todos nós temos essa escuridão dentro de nós. E é isso que torna Joseph tão assustador. Isso criou uma oportunidade de criar um vilão perturbador de forma mais realista, baseando-se em influências de o culto do mundo real. War Cry 5 trocou a teatralidade emocionante por uma presença absorvente e arrepiante. Além disso, Joseph Seed se cerca de pessoas dedicadas, compensando sua infância conturbada. Seus irmãos, John, Jacob e Faith, atuam como seus tenentes seguidores mais próximos. A nossa missão dentro do jogo, após a queda do helicóptero e o sumiço daqueles que estavam com a gente, é encontrar e matar cada um desses membros da família para devastar Joseph emocionalmente. Como se estivéssemos enfraquecendo uma fera e então, em seu momento mais fraco, poderíamos completar o objetivo de prendê-lo. Posso dizer que o que se destaca sobre esses indivíduos é que eles eram ou são todos patologicamente narcisistas. Todos eles têm ou tinham uma crença subabundante de que eram especiais, que eles, e sozinhos, tinham as respostas para os problemas e que eles tinham que ser reverenciados. Eles exigiam lealdade perfeita dos seguidores, eles se sobrevalorizavam e desvalorizavam os que os cercavam. Eram intolerantes às críticas e, acima de tudo, não gostavam de ser questionados ou desafiados. E, no entanto, apesar desses traços menos do que encantados, eles não tiveram problemas para atrair aqueles que estavam dispostos a ignorar essas características. Depois de uma carreira estudando líderes de cultos famosos, Navarro pôde criar uma lista com 50 traços de personalidades associadas à sua psicopatologia e a de número 45 se associa diretamente a Joseph Cid. Usa executores ou bajuladores para garantir a conformidade de membros ou crentes. Mas antes disso, a formação de Joseph como líder de seita parece seguir a mesma linha das já conhecidas. Temos conhecimento disso no quadrinho Rito de Passagem, lançado junto com Far Cry 6. Nessas edições, temos o grande antagonista do sexto jogo narrando para Diego as histórias dos vilões passados. A terceira edição traz o passado de Joseph, mostrando como essa ideia de salvador se iniciou. A HQ começa com Joseph ainda criança, falando para sua mãe sobre as vozes que lhe contam coisas sobre o futuro, principalmente sobre sua mãe, seus irmãos e seu pai. Por mais que a HQ dê um salto para um Joseph adulto e casado, o livro de Joseph, um item presente na versão de pré-venda de Far Cry 5, traz relatos de Joseph como uma espécie de diário, nos dando ainda mais detalhes sobre a sua infância. Nele, podemos ler o quão religioso seu pai era, proibindo severamente qualquer distração que os fizessem se afastar dos ensinamentos da Bíblia. Inclusive, existem relatos sobre o quão violento para Joseph era com ele e seus irmãos, mostrando que o abuso e violência doméstica é algo presente como um dos ingredientes na formação desses líderes. Voltando à HQ, Joseph desperta de um pesadelo, dizendo para sua esposa que havia machucado seu bebê, mas é rapidamente confortado pela mulher, dizendo que tudo está bem. Algum tempo depois, enquanto Joseph está construindo um berço, sua esposa está dirigindo para casa em meio a uma tempestade de neve. Dois trajetos, um veado aparece na estrada, fazendo com que ela perca o controle do carro e sofre um acidente. No hospital, um dos médicos informa a Joseph que sua esposa faleceu no acidente e que sua filha recém-nascida está em sua parte de vida. Ao ser conduzido à capela do hospital, Joseph se entrega completamente à voz que ouve. Em um ato que ele acredita ser de misericórdia, ele mata sua filha, convencido de que ela deve estar com os anjos e decide contar o restante de sua família. Anos depois, Joseph e seus irmãos chegam a Hope County, determinados a marchar para Edensgate. A semelhança entre Edensgate e seitas reais, como os Branch Division e o Templo do Povo, é negável. David Koresh, de Jones, também eram figuras carismáticas que atraíram seitas dos seguidores com promessas de salvação e uma nova ordem mundial. Esses líderes usaram a combinação de medo, doutrinação e isolamento para manter o controle de seus membros, muitas vezes com consequências fatais. Parkway 5 captura a essência dessas dinâmicas de poder e controle, ilustrando como o fervor religioso pode ser manipulado para fins nefastos. No entanto, enquanto a premissa do jogo é promissora, a execução falha em explorar profundamente as complexidades e os horrores associados a essas seitas. O jogo apresenta Joseph Seed e seus seguidores como vilões quase caricatos, sem explorar profundamente as motivações psicológicas e sociais que levam pessoas a se juntarem a tais grupos. Parkway 5 se aproxima de temas complexos, mas hesita em se aprofundar verdadeiramente neles. A representação de Edensgate como uma ameaça única e a falta de uma crítica mais incisiva sobre o fanatismo religioso deixam a desejar. O jogo se contenta em ser um trilha de ação, evitando questionamentos mais profundos sobre a natureza do extremismo religioso. O potencial para explorar questões mais profundas é vasto. Poderia ter abordado como líderes de seitas utilizam táticas de manipulação psicológica, como lavagem cerebral, isolamento e abuso emocional para controlar seus seguidores. A exploração dessas táticas poderia oferecer aos jogadores uma compreensão mais rica e perturbadora de como as seitas funcionam e porque são tão perigosas. Além disso, o jogo poderia ter explorado a vulnerabilidade das pessoas que se juntam a esses grupos. Muitos dos seguidores de seitas são indivíduos em busca de propósito, comunidade e segurança em tempos de incerteza. Ao examinar esses aspectos, Parkway 5 poderia ter oferecido uma narrativa mais empática e complexa que humanizasse tanto os seguidores quanto os opositores da seita. A falta de coragem para explorar essas questões mais a fundo pode ser vista como uma tentativa de evitar controvérsias. Abordar o tema das seitas religiosas como a seriedade que ele merece exigiria um olhar crítico sobre as falhas da sociedade que permitem o surgimento de tais grupos. Isso incluiria uma análise sobre a liberdade religiosa nos Estados Unidos, as falhas do sistema de saúde mental e a vulnerabilidade das pessoas em momentos de crise. Por exemplo, a liberdade religiosa é um princípio fundamental nos Estados Unidos, protegido pela primeira emenda. No entanto, essa liberdade também permite que grupos extremistas floresçam, aproveitando-se da proteção legal para operar sem muitas restrições. O jogo poderia ter abordado as complexidades legais e morais e lidar com seitas que operam sob o manto da religião. Em maio de 2024, a Netflix lançou um documentário chamado Dançando para o Diabo. O documentário, dividido em três partes, narra a trajetória de um grupo de dançarinos no Tik Tok e se juntou à agência de gestão de carreira Seven Lamb. A empresa é dirigida por Robert Shin, que também é pastor da igreja Shekinah. A série apresenta depoimentos de ex-membros e familiares que afirmaram que o grupo fazia parte de uma seita e revela as táticas da organização. Shin, identificado como um líder, é acusado por várias mulheres de abuso sexual ao longo do documentário, além de ser acusado de explorar financeiramente seus clientes. Um dos focos do documentário, Miranda Derrick, passou de uma jovem forma envolvida com a família e muito próxima de sua irmã, para uma pessoa que passou a ignorar a existência de sua família, fazendo com que pais e irmã entrassem em desespero. Por mais que ele tenha estado em contato com a polícia, alegando que algo estaria errado, por Miranda ser maior de idade e dizer aos policiais que tudo estava normal, nada pode ser feito e ela está em Shekinah desde então. Mesmo que ex-membros da seita tivessem relatado sobre a lavagem cerebral feita dentro do lugar, nada pode ser feito até que algo criminoso venha à tona com uma base de forte testemunhas e provas. Além disso, a crise de saúde mental nos Estados Unidos é um fato significativo que contribui para a vulnerabilidade de muitos indivíduos às seitas. Muitas pessoas que se juntam a esses grupos estão em busca de respostas e consolo que não conseguem encontrar em outros lugares. Uma análise mais profunda dessas questões poderia ter adicionado camadas de profundidade à narrativa do jogo. Far Cry 5 apresenta uma premissa intrigante, mas fala em explorar plenamente o potencial de sua narrativa. Ao optar por uma abordagem mais superficial, o jogo perde a oportunidade de fornecer uma crítica significativa sobre as seitas religiosas e suas implicações na sociedade. Entendo que isso ainda é um videogame muitos querem apenas se divertir, mas ao pisarem um terreno tão sensível como esse, gostaria de ter visto algo mais profundo relacionado a essas questões. Apesar de tudo, Far Cry 5 no meu ponto de vista ainda é um bom jogo, apresentando certa melhoria em relação aos jogos anteriores e apresentando um elenco de personagens bem interessante de acompanhar e lidar. A Ubisoft tem uma galera muito boa em seu plantel, mas às vezes parece que ela só quer fazer algo de errado para virar manchete. Espero que tenha gustado. No tato 2